Oi, 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 galera! Me chamo Isaac Alves e vou contar pra vocês um pouquinho sobre o Pão de Açúcar. Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca é um complexo de morros localizado no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. É composto pelo Morro do Pão de Açúcar, que dá o nome ao complexo. E pelo Morro da Urca, junto com a estátua do Cristo Redentor, é o maior cartão postal da cidade do Rio de Janeiro e um dos mais famosos do Brasil. Pelas características únicas, magiadas pelas águas da Baía de Guanabara, constitui-se em uma referência turística internacional para a cidade. Possui como atração complementar o passeio de teleférico interligado à Praia Vermelha, o Morro da Urca e o Morro do Pão de Açúcar, conhecido como Bondinho do Pão de Açúcar. O teleférico foi idealizado em 1908 e inaugurado em 1912, tornando-se o primeiro teleférico instalado no país e o terceiro do mundo. Nesses mais de 100 anos de existência, já transportou mais de 40 milhões de pessoas. Na última estação do Bondinho, tem-se a vista paranâmica da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói. O Pão de Açúcar é o monumento natural da Colina da Urca. Tem uma área de 91,5 hectares. Entre as atrações da área, além do Bondinho, estão a pista Cláudio Cotinho para corrida ou caminhada. A trilha do Morro da Urca, com vista para Corcovado, Copacabana, Botafogo e Baía de Guanabara. Ei, você! É você mesmo que acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele super like. Desejo a todos muita paz, saúde e Deus no coração. Fui! 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 Tchau, tchau.